Ei, meu amor que não é mas... Ei, meu amor, que não é mas! Ai, meu amor, que não é mas... Eu posso, hein! Pelo menos, eu quero ver a gracinha O que é que eu quero fazer? Falei, meu amor... É, meu amor! É, meu amor... Tem que ter um trefe agressivo É um trefe agressivo Bate cabeça com o terceiro, não queria falar não Vamos falar os treceiros que é um trefe agressivo Isso é a batalha do centro, eu bebo vodka com tang, o que vocês querem ver? Isso é a batalha do centro, eu bebo vodka com tang, o que vocês querem ver? Demorou, vou te falar, MC burro pra caralho, ainda não sabe contar Só que namoro a parceiro, na improvisação, você é vini, só que aqui nunca vai ser o vinição Você é o vinição, meu mano, tá ligado, eu foco em seu calo Não chega perto, grita na minha cara, você vai me matar de bafo Ei, meu mano, você não vai encaixando, fica tranquilo, meu parceiro, que o vini tá mandando Não pode falar, meu mano, como que eu faço assim? Você vai matar meu ouvido de tanta rima ruim O melhor que tá ligado com essa batalha, mano, é melhor ficar calado E essa batalha, meu mano, tá ligado, eu sou pecador Você só participa da batalha, porque você é organizador Tá ligado, meu mano, tá ligado, você tá passando vergonha Nessa pinta, meu parceiro, no rap, você não tem alô Só que tá ligado, mano, que aqui tu não é em greco Eu participo da batalha, porque eu tenho muito mérito Então faz um favor, ô meu mano, a casa cai E aqui cê não manda bem, então faça um favor e sai Tá ligado, meu parceiro, essa fica no pano cestral Você pode se falar da batalha, porque a batalha na sua fé é universais Tá ligado, meu mano, essa fica não tem que tentar lendo Não adianta você chegar na batalha, na rima, você não tem argumento Na moral, parceiro, vou te falar Eu não entendi nada que você veio arrimar Só que na moral, parceiro, que aqui a rima é louca Parece que o bigodinho enrola na ponta da boca Barulho pra batalha Barulho pra Rael Barulho pra Fini Rael Fini Jurado Isso é batalha, é batalha, é batalha Batalha do centro, batalha bate e volta MC cuida o talento, isso é batalha Batalha Pode falar, ô meu mano, aqui é batalha do centro Só que eu vim acabar com os seus argumentos Só que cê tá ligado, mano, aqui vai te fuder Não tem argumento na batalha, cê só manda que enchei Cê não sabe encaixar no beat, tá ligado, meu parceiro A rima não se ria Aí meu parceiro, na rima, você se estude Da camisa de coruja Tá ligado, parça, aqui tu se rebele Você não encaixa no beat, confunde com o Neves E não tem argumento na rima, eu vou falar Não chegaram a batalha pra essa rima, tu manda Nessa rima, tá ligado, meu parceiro Você é o que tá mal, o pessoal A rima não se ria Essa rima tá ligado, tá ligado, a rima não entendo Você vai jogar com ele, pede dois a zero Aí meu mano, tá ligado, não se hit Você pede pra ele, e também pede pros beats Tá ligado, meu parceiro, que aqui é a proceder Junta, cê dois, eu bato nele e em você Tá ligado, mano, que aqui eu te pido igual um inseto E tá ligado, que eu mano na cara Você vai bater sim, vai bater a sua cara Aí meu mano, tá ligado, você é fraco E nessa fita, tá ligado, te mato, como sabe Só que tá ligado, mano, que é rápido e nada errado Não adianta vir, que aqui tu manda nada Só que cê tá ligado, o meu mano no freestyle É melhor cê ficar quieto, não mandou uma pancha E aí meu mano, tá ligado, que a rima que é singelo Ninguém gritava merda, sim, você trouxe toda a panela Barulho pra batalha Barulho pra Vini Barulho pra Rael E aí, né